Agora é a vez do Cristiano Ele vai descer, eu só não sei quando Então vamos esperar Acho que agora ele tá vindo É ele ali, ó Ele também tá indo muito bem Ó, já consegui fazer minha curva Uhul! Muito bom! Vou lá salvar ele Ai, ai, deixa eu pegar as duas Amor, você deu o show e agora você caiu! Talvez assim Tô querendo de pôr os quereu? O que que aconteceu? Não, deu besteira É, Debbie, eu acho que ser jovem é bom pra aprender esqui Tá, minha mão tá congelando Já melhorou, mas um beijinho pra vocês Eu acho que vou melhorar ainda Tchau!